aqui ó caraca eu tenho poder ai meu deus ai meu deus papai você me chegou de volta que saudade eu tenho poder do nada cara é uma coisa que eu nunca consegui usar nos vídeos o que? mostro venha até mim venha até mim caraca ela é digna a lari eu fui beber água e respirei olha quem ta ai o que que é isso? você ta correndo? o que que é isso? oi não você vai me deixar morrer o zoro 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 e tem um zoro ai? não joper joper temos uma coisa que se chama desafio da semana que nós pedimos pro pessoal mandar cenas de desenhos animados cenas engraçadas você gosta? qual o seu desenho favorito da infância joper? humm mas eu sou a infância de um monte de gente eu sou de 1900 bolinhas é verdade mas você nunca assistiu um desenho? nunca vi um desenho nem nada aqui não tem tv não não tem nem internet aqui é verdade faz sentido ver um argumento fortíssimo contra mim então bora assistir eu vou te mostrar umas coisas aqui então se vai se vai eu quero ver desenho eu não sou criança não tá eu sou macho eu sou tipo galinha eu mexo sem mexer a cabeça ai meu amor ai meu amor esse que tu queres esse vídeo vou na casa do meu amigo meu amigo vou avisar pela última vez fica longe da minha mãe que que é isso? que exóscita Robin que que é isso? você pegou a mãe da Robin que não eu to falando que ela vai ser minha mãe doida que isso? Você protege a Robin Só lembrando, pessoas Que o Chopper tem um canal E eu tenho, né? E qual o seu canal, Chopper? Batata com velho, pessoal Uou, olha aqui, ó Então se inscrevam no canal O link vai estar aqui na descrição Se inscrevam lá no canal E falem que vocês vieram desse vídeo, fechou? Ah, com certeza Conta até três Só pra ver uma coisa Oh, me fizeram um unid isso aí, ó Conta até três Dois Três Mas pra mim parece que tem dois Joinho É você, puta Ser adulto é horrível Você acha que todas as portas vão se abrir pra você Mas assim que você tenta abrir uma porta Todo mundo no avião começa a surtar Caraca, como assim, velho? Meu Deus O que é isso? O cara é só vindo pra ajudar Você é nadador de avião, Chopper? Avião? É, pode Você vai perguntar isso Mas ele não dá piada Ele não dá piada e não sobe que é o avião É verdade É um barco É um barco que voa É um barco que voa O que foi? Eu passei vergonha? Não Isso foi incrível Você dançou muito bem, cara Muito bem, cara Você dançou muito bem O que você aprendeu a dançar? Não sei, irmão Vou pegar uma coisa aqui Vai, pega aí O que é isso? Ah, você também tem O que é isso aí? O que é isso? Ah, meu Deus Meu Deus Eu não te vejo Que pesão, Chopper Tá saindo correndo Caraca, Chopper Tá bonito Tá bonito, tá bonito Tá, ficou show Fake Nery Fake Nery Então você é fake Nery? É isso Tem razão Mas o que quer que eu faça? Eu quero que me coma O que é isso? O que é? Tem que absorver meus poderes Me comendo Pera, dá pra comer todas elas O Chopper vai embora Mamãe Não, Chopper Volta, volta Volta, Chopper Não pula Não pula Não Não, não 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 faz isso Não vale a pena Não faz isso Não vale a pena Ele tá dançando Você sabe por que eu não vou? É Olha aqui Olha ali Caraca Eu não vou ficar daquilo aí Que medo Caraca Tá fazendo vlog Tá fazendo vlog Não faz isso aqui Olha aqui Olha aqui Pão mofado Meu Deus Prima da mesa Cara Cadê a higiene do Sergi É que faz uma semana Que ele não aparece aqui Caraca E essa comida Tá aí até agora Aham Eu não vou comer O Luffy daqui a pouco come Tá tranquilo Mas o Luffy também sumiu Você tá sozinho? É Do nada Eles pularam Aí eu só fui embora Eu não alcanço o leme ali Pra parar o barro Não dá Você tá gostando dos desenhos Chopper? Chopper Não pode ficar comendo isso Toda hora não Que horrível É mais cheiroso Não Não é muito legal Ficar cheirando esses troços Não Ô Ben Eu acho que eu vou dar Uma surra na sua voz Que? Eu gosto de cara Ele parece o Luffy É verdade É verdade Parece o Luffy mesmo O que vocês fizeram? Eu não desejei isso Bom Você disse virar E garota Ah é? Se é assim Querem saber o que eu acho? Não acho nada Vou ser uma menina Você tá rindo disso Chopper? Você acha uma piada machista Engraçada Não E momento tem um né Você é machista Não conta pra Nami não Carioca depois de ir ao mercado A pé e voltar de bicicleta Quê? Quê? Sinistro Sinistro Não Não pode ser não 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 Você conhece alguém que é assim Chopper? Não Me Tesouro Todo mundo aqui faria isso E é desse jeito que apenas um show ensina as crianças a estudarem Apenas um show Estudar não tá com nada Eu não estudei E olhem pra mim Nossa Estudio Virei médico É isso aí É verdade Agora eu tô roubando Virei pirata O que você falaria pro jovem Se você pudesse Um aprendizado Pro jovens Quando pedem pra eu jogar logo Quanto pelo jornal Nada É de graça É muito caro Cara isso aí é droga pesadíssima É exatamente Mais do que essas Não 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 Vou guardar pra mostrar Tem um buraco nesta cadeira É claro que tem um buraco A intenção é esta Ah Agora faz Não quero fazer Ah Anda O senhor Vaso é amigo Não A melhor maneira de se tratar um amigo novo É sentando nele E dando um grande presente Que Isso é nojento Foi assim que o Luffy fez com você Não Eu me lembro disso Isso Eu fiz a dela até hoje Não Agora ele descreve a infância Como uma perguntão Desculpa gente Ah ele trocou de roupa Ah trocou de roupa Ah Gear 5 Versus Kaido Tchouper Me responde uma coisa Luffy é fake Maddy No Gear 5 Ou ele toma alguma coisinha Pra ficar daquele jeito Por que que é fake Maddy É que não tem internet aqui Ah tá O Luffy Ele é natural Ele se transforma Daquele jeito naturalmente Ou ele toma alguma Das suas bolinhas Eu falei ao contrário Não conto isso pra mais ninguém É que eu sou médico Né O que que é isso Não tem ninguém da Maria aqui não né Não Mas é que Eu vendo uma da boa Não É isso que eu queria saber Não Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ele se transformou Ele se transformou Cara é 100% Luffy Caraca é 100% Luffy É Caraca é 100% Luffy O que que você tá fazendo O que que você tá fazendo Chopper O que que você tá fazendo Chopper O que que você tá fazendo O que que você tá fazendo mano O fogão não sai Cadê o Chopper Ele sumiu Acho que eu dei ruim O que que é isso Ele ficou pequenininho O que que eu faço agora Tá tomando droga demais Chopper Tá usando muito Tá usando muito Bugou Usou tanto que bugou O que que é isso aqui É a família do Chopper Olha lá Chopper Ai que bonitinho Eu tô fofo né É É Vai rolar do pai Como eles fizeram fogo Debaixo da água Explica aí já que você é médico Tá vendo Explica aí Que coisa O que que foi O que que tem a ver Uma coisa com o outro Você vai entender Não entendi nada Aí perguntou Como que faz fogo Embaixo da água Fogo embaixo da água Sim Eu não tinha visto Eu entendi É muito errado Você entendeu Não Quero saber Eu entendi Você pedindo Pra explicar Como que eu sou homem Não Achei que você queria Me ver pelado Não Não O que faz fogo Embaixo d'água Fogo embaixo d'água Meu Deus do céu Tô fofo Eu tô calvo Você tá calvo É porque você O pessoal de One É calvo né O Momonosuke Para o meu cabelo Para o seu cabelo Chopper Mas você não é calvo Eu tenho uma filmagem sua aqui Não Eu tenho um penteirinho ali ó Ó Pesquisei a prova Olha ali ó Ó meu top São top São tops Isso aqui é o que Mas você é calvo Pra mim você é calvo Não Que calvo o que É doida Não Você tá calvo Você não é calvo Ah essa entrada do pai ali Aqui ó Então a mãe dá essa entrada A entrada do Chopper Dá a volta assim Na cabeça Ai que Ô Zoro Tá fazendo bullying Comigo aqui ó Caraca velho Meu Deus cara Que horrível Com esse meme Nós ficamos aqui Com o final do desafio Chopper Passa uma meta de likes Uma meta? Uma meta ó Então quantos likes O pessoal vai deixar Deixa eu ver o último vídeo aqui 20 mil O último vídeo da Ania teve 30 mil então Uou Desafiou a Ania assim mesmo Chopper? Caraca Desafiei Ela é tão bonita Chamou pro XU Fechou então Caraca Pessoas 20 mil likes E é isso Chopper agora Passa a receita pra fofura Qual é a receita pra fofura? Eu não sou fofo Eu sou um reno Você não é fofo Eu sou fofo sim Para Ai eu tô escondidinha Eu tô escondidinha Onde ele foi? Ai que fofo